Seu filho se fodeu. Venha para os laboratórios. Ensino técnico juntos. Apenas matricule-se já. Profissionais equipados. Somos a única... Eu tenho que irmos. Já você pode criar uma só com você. Eu também. Eu também. Eu também. Se foda já. 8, 6, 2, 5, 3, 2, 7, 2, 1. Chegou a hora do Guga. Se reencontrar com seu capeta. Para um grande desafio. Agora é pra valer seu filho da puta. Seja especialista em... De vinte. Gustavo Kettel, dono de um... Agora tudo de cor para você. Agora tudo de cor para você.